A CIDADE NO BRASIL É de um homem curioso. Eu não lembro, bragging my dreams Before the dark ones came Stole my mind Grabbed my soul in my hand Now I live among the dead Playing voices in my head Oh, when someone hears me Crying in the night Carries me away Send me away To change the world To change the light How could I be? No, no. No, no. No, no. It's not my mind Phone me, don't know Amém. 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 Só no Jesus. Só no Jesus. Amém. 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 Aí uma resistência, veja. O diabo não se dá tornecido. Amém. 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 Morrê-la, não é? Nem já queira. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Amém. A vida diz que toda a língua confessará Todas as notícias se dobrarão Ele diz que vai dizer Jesus Cristo é seu Senhor Amém? Um abraço para Jesus Amém? Padre, Madre